E hoje a torta é holandesa, mas eu acho que tá com uma cara de que o maranhense vai gostar, viu? Com certeza, tudo que a gente gosta de usar no dia a dia, né? É sério, e quais são, por que o nome holandesa é inspirada no país? Ou a gente que inventou o nome, o brasileiro? Apesar de ser holandesa o nome, ela foi criada aqui mesmo no Brasil, né? A brasileira gosta de um nome estrangeiro, né? Queria ser uma torta maranhense, né? Uma torta de arari, né? Torta brasileira, ararirense! E a gente tem essa mania, mas foi criada aqui mesmo no Brasil, tá? Se não me engano, não guardei o nome dela, mas ali na região de São Paulo. E ela já teve uma convivência com o povo de lá, né? Holandesa, aí ela foi homenagear eles. Foi homenagear e foi pegando umas coisinhas misturadas lá com o mundo da gente. Isso, mas tudo coisa simples que a gente tem em casa. Sério? Sério, baratíssima. Tem lista de ingredientes, produção? Vamos colocar a lista porque a Joane já falou que é tudo que se tem em casa. E essa eu quero saber mesmo. Tem sim. Nossa lista de ingredientes na tela, a gente vai precisar de quê, Joane? 200 gramas de manteiga, tá? Uma xícara de açúcar, uma caixinha de creme de leite, um pacote de biscoito maisena, né? Aquele Maria. 50 gramas de manteiga derretida. Sim. E o leite líquido que a gente vai umedecer os biscoitos na hora de montar a torta, tá bom? Olha, então realmente são coisas que você vai ter em casa. É, super acessível. Super acessível. E além de acessível, é fácil de fazer? Super fácil. A gente vai precisar da batedeira, tá bom? A gente vai colocar aqui a manteiga e o açúcar e a essência. Vai bater até ficar uma massa bem cremosa, bem fofinha e branquinha, tá bom? Você vai fazer agora a manteiga natural, né? Natural, pode ser um pouquinho gelada. Só pode ser geladinha. Mas como a gente tá no clima de chuva, nem precisa porque já tá tudo geladinho. Já tá tudo mesmo fora da geladeira, já tá tudo meio frio. E eu adoro essa mistura da manteiga com açúcar, né? Até pra fazer bolo, começa por aí. É uma base que a gente usa pra muitas receitas, muitas sobremesas. E a essência de? Aqui eu gosto sempre de usar baunilha que eu acho neutra. Todo mundo aqui gosta, a maioria das pessoas usa bastante. Entendi. Mas pode colocar aqui o que você quiser. Pode colocar um chocolate, você pode colocar um rum, pode colocar um suco concentrado da fruta que você gosta. De maracujá. Pode colocar nessa mistura. Então é só pra dar aquele aroma. Pra dar o sabor que você quiser. Ah, entendi. E deixar aquele cheirinho também, né? Maravilhoso ali da torta. Aí eu coloco sempre a baunilha porque é neutro, mas a gente pode trocar. Pode dar de tudo. Aí a gente bate quantos minutos, quantos segundos? Vou bater até ficar branquinho. Porque depende de batedeira pra batedeira, tá bom? Entendi. Vai, ó. A gente vai bater aqui que o meu neném vai começar a mexer agora. Será, neném, que você vai mexer pela primeira vez ao vivo? Vamos lá. Tá aí, vamos bater. Bate no máximo mesmo. Pra deixar ficar bem doido. Suave como um furacão Tranquila como um vulcão Se joga no mundão Não, ninguém segura Guiada pelo coração Se quer andar na contramão Se joga no mundão Não, ninguém segura Eles vão falar Não vai se concentrar E a gente continua batendo porque tem que ficar branco Bem branquinho, tá? Em casa... Pode desligar aqui. Em casa você bate mais, tá bom? Pra ele ficar mais branquinho. Mas aqui já deu. Aqui já deu. Porque o amarelinho quer dizer que ainda a manteiga tá, né? Tá ficando cremosa. Ela tá mudando aquela coisa mais derretidinha pra ficando mais cremosa. Entendi. E tá se misturando, agregando açúcar. E aqui o ideal é o açúcar ficar bem desmanchadinho. Ah, entendi. Pra gente quando morder não sentir o grãozinho, né? Do açúcar, aqueles carocinhos. Então em casa a gente bate mais. Mas aqui já tá, ó, mais firme, ó. Olha só que batana. A gente pode bater mais em casa. Essa mistura de manteiga com açúcar Ai, meu Deus do céu. Com a vô dos nutricionistas. A gente adora. O cheiro é uma benção. Aqui já foi. E aí depois, isso aí é a base. É a base. Agora aqui eu optei em colocar uma caixa de creme de leite, tá? Aqui eu posso colocar 100 gramas de chocolate branco derretido, por exemplo. Posso colocar uma caixa de leite condensado, por exemplo. Aqui a imaginação vai condensando. Mas como nós somos a síria, nós vamos botar o creme de leite. Creme de leite. Né? Mas eu acho que com leite condensado vai ficar muito bom. Fica. É, fica bem doce, tá? Aí quando você vai colocar chocolate, vou ensinar aqui uma farofinha pra fazer doce. Então eu gosto de tirar pra não ficar tão enjoativo. Sim, sim. Né? Aí vou colocar um chocolate. Coloca o chocolate meio amargo. Pra não ficar aquele muito doce. Aqui é só pra misturar mesmo, ó. Coloquei o creme de leite. Só pra misturar agora o creme de leite. Tá, a gente vai subir a música pra bater mais uma vez. Nosso DJ hoje tá aqui, tá, hein? Vamos botar de um... Bora aqui, já misturei aqui. E aqui eu misturei. Tá sendo fácil até agora. É muito fácil. Depois, só dá aquela confirida que você misturou. Isso. Mesmo. Agora eu vou dar aqui só pra ver se tá tudo agregadinho. Então fica esse creminho, ó. Olha, fica firme. Fica firme, mas ao mesmo tempo bem cremoso. Sim, saboroso. Ó. Aí aqui, como eu disse, pode colocar um chocolate, alguma coisa de preferência. Entendi. É, vamos lá. Agora eu vou fazer, ensinar uma farofinha, tá? Que a gente vai colocar como opção pra essa torta. Tá. Eu já trouxe ela triturada, mas não tem segredo. Você compra, né? O biscoito de sua preferência, eu usei esse. Uhum. Coloca no liquidificador e tritura. Só isso. Tá bom. Fica essa farofinha aqui, ó. É uma farofa de biscoito. Ó. E aí eu vou agregar a manteiga derretida. Hum. Que eu falei. Então ela vai deixar úmida. Não vai ficar mole, vai ficar uma farofinha mesmo. E vai deixar ela bem úmida. Vai unir mais essa mistura aqui. Ah, então a manteiga derretida serve justamente pra umidificar essa farofinha de biscoito. E aí quando você for montar na sua forma, ela vai fazer aquele fundo na forma, né? Aqui eu fiz algumas opções. Eu coloquei, por exemplo, entre as camadas, a farofinha. É. E não, eu tô... Em vez de colocar o biscoito molhado, eu coloquei essa farofinha. Eu achei essa opção super legal, porque assim, como é o momento que a gente tá vivendo, pra não ficar todo mundo, né, usando o mesmo utensílio, fica sobremesa individual, né? Já faz as porções individuais. Se você for receber sua mãe, seu pai, fazer... Aqui também eu já fiz com o biscoito de... o mesmo biscoito maisena, só que sabor chocolate. Ó, olha. Aí fiz o copo da felicidade. Posso vender esse copo, entendeu? Uma receita bem conta. Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui o copo da felicidade, porque ela com o César me faria muito feliz hoje. É seu. E essa é uma opção que a dona de casa pode vender. Pode vender. Viu, ó. Você não tá fazendo nada, você tem esses ingredientes em casa. Não, é uma receita cara. Você pode vender essa sobremesa pras suas vizinhas, né? Exatamente. Na escola do filhote, pras professoras do filhote. Olha só a ideia que a gente tá dando aqui pra você, eu e a Joênia, ganhar esse dinheiro extra, viu? E deixa eu te falar. E agora a farofinha, ó, tá pronta, úmida. Eu acho que essa farofinha já tá gostosa. O cheirinho também é muito bom. Quando mistura aqui... Não, eu vou nem meter o dedo não, porque eu não sou dessas. E aí eu trouxe. Em casa você pode fazer em optar em montar dentro de uma forma, pode colocar a forma. E colocando os biscoitinhos na lateral e joga a farofa. Entendi. No fundo. Aqui eu montei a farofa, creme, biscoitinho molhado. Agora eu vou montar aqui na taça. Na taça aqui eu acho super chique com essa taça. Super chique. Eu só não tenho a taça, mas eu acho chique. Eu trouxe aqui um saco de confeiteiro só pra facilitar a vida. Na hora de colocar o creme. Olha, eu vou só colocar aqui do ladinho. Olha só que bacana. São várias... A torta holandesa, a base, são esses ingredientes que nós mostramos pra vocês. Nós não, a Joênia, né? Mas olha as inúmeras maneiras que você pode montar. Não é bacana as opções? Pode fazer vários sabores. Individual a sobremesa pra você fazer num jantar, num almoço especial. Pra você vender aí perto da sua casa. Na faculdade, na escola. Ou pra você presentear. Pode. Também, né? Você vai chegar num aniversário, algum lugar, a pessoa tá fazendo aniversário, aquela data especial. E você dá de presente. Prepara a noite, deixa na geladeira, no outro dia já tá prontinha. Então bora montar? Então vamos lá. Vou começar aqui, colocar uma farofinha no fundo. Ai gente, essa farofa... Meu Deus, Renato, nosso diretor, você não tá entendendo como essa farofa aqui tá... É a farofa que a gente... É... É a farofa que a gente ama, que a gente curte. E aí vem intercalando. Mas quem não tem em casa pode usar a colher. Pode usar. Vai botando. Eu coloquei aqui pra ser mais prático. Pronto. A base, gente, que ela usou só manteiga, açúcar, creme de leite e essência de baunilha. Agora eu venho umedecendo o biscoito. A mão tá limpinha, tá? Olha só. Molha bem rápido e eu coloco aqui. Pra não deixar amolecer muito, né? É só pra dar aquela umidade e descida aqui pra não ficar crocante, porque eu já tenho crocante da farofinha. É verdade. E dá uma textura a mais, porque senão a gente come creme com creme e farofa. Então esse biscoito dá uma textura aqui. Ai, olha que delícia. Bem rapidinho, né? E ela cheira, né? Aqui também você pode molhar em outro líquido, tá? Se quiser passar... No suco... É. Também fica bom. Em uma polpa. E aí vai seguindo aqui, ó. Vai montando desse jeitinho. Isso. Farofitia. Depois a farofinha mais creme. Creme. Nossa. Tá dando água na boca aí, você de casa? O nome é... Gente, olha. Sabe o que eu tô percebendo aqui, Joênia? O nome é chique, né? Uma torta holandesa. Se você for na confeiteria, nós temos uma torta holandesa. E cobra bem caro, né? Caríssima, por sinal. E os ingredientes são tão fáceis de achar. Baratos e simples. Não é uma receita cara. É fácil de fazer. E eu tô adorando aprender. Ela lembra um pouco a torta fria. Só que... Né? Que as mães costumavam fazer com ameixa, em caldas. E usa esse biscoito também. E mais farofinha. Mais farofinha. Tá ficando bonita aqui. Tem que ter cuidado quem vai montar a taça e ver se tá aparecendo os cantinhos nas laterais. Porque a apresentação é tudo. A gente começa a comer pelos olhos, né? É. Então... Olha só. E, Joênia, a gente que tá se especializando agora em fazer essa sobremesa e acho que já dá pra começar a vender. Essa taça que você tá montando de sobremesa, ela já dá pra ser vendida por quanto? Eu venderia que tem mais ou menos um quilo e meio de torta. Você dá... Como não é um ingrediente tão caro, mas depende do que você colocar e tem que fazer o cálculo direitinho. Mas a partir de 30 reais, 40, é um preço legal. Tá? É um acessível pra todo mundo. É barata a receita, mas tem todo o seu tempo ali, né? Você usa energia, usa tudo. Mas 40 reais eu acho que é um ótimo valor. E você consegue ter um retorno. Essa taça, ela já é... É um preço justo. É. É uma taça que o cliente não precisa retornar. Que é a de plástico. Ele usa e já fica. Deve ser em torno de 15 reais uma taça dessa. Tudo tem que ser colocado na continha. Aí você pesa tudinho e coloca o preço, né? Entendi. Aqui nós já estamos chegando ao fim da nossa taça. Isso. E aí, meu Deus do céu, vem o que ainda? Agora o toque final, né? É o chocolate. Eu até trouxe aqui como opção as tortilhas. Porque nas receitas tradicionais dava-se o biscoito chamado Calypso. Que ele é um biscoitinho normal. Não é Calypso! Não é isso. Não é a Joelma, não. Não, é a Joelma, pelo amor de Deus. Esse biscoito era mergulhado no chocolate derretido e colocado assim nas laterais. E aí você pode aqui... Eu posso te ajudar? Pode. Eu posso pelo menos botar a mão na massa pra não dizer que eu tô aqui só. E aqui nesse copinho eu tenho só um chocolate derretido, tá? Eu posso colocar uma geleia de fruta em cima. E eu gosto de chocolate, porque chocolate vai bem tudo, né? Chocolate combina com tudo. Ó, e a frente fica bem bonitinha, ó. Gente, lindíssimo. E, Joane, a gente tá finalizando aqui a nossa torta holandesa na taça. E essa outra opção da taça da Felicidade, né? O copo da Felicidade. Isso. A gente pode vender por quanto? Ó, esse aqui, no mínimo, por aí, o povo vende pra 10 reais. Ele é bem cheio, ele é grande. Ó a minha mão. Então, ele tem várias camadas. Ainda tem aqui os biscoitinhos em cima com chocolate. Olha só que legal. O copinho é bem conta. É 1,50. Você compra um copinho descartável desse. 10 reais aí. Pode jogar. Olha só a produção close. E aí, a gosto. Tomara que o chocolate não tenha ficado duro. Aô, mas se ficou duro, eu não tô nem aí, menino, que isso aqui é bonito demais. Essa é a imagem que o Maranhão gosta. Me perdoem os nossos nutricionistas parceiros. Mas, rapaz, né? Sobremesa rápida de fazer. Aí tem que fazer aquele tipo da coisa, malhar pra comer, né? Malha pra se deliciar numa taça dessa. Eu achei incrível. Tá lindo, não tá, gente? Nossa taça. Nossa torta holandesa. Várias opções pra você fazer. Muito rápido. Aí não pode aguentar, vou meter o dedinho aqui. Isso, pode. Ó como ficou bonito. Ainda tem a tampinha, essa aqui, ó. Pra se, né, transportar. Aqui eu posso colocar uma frutinha, posso colocar mais... Aí eu uso. Fica à vontade. Daqui é deixar na geladeira, tampadinho, tá? No mínimo aí umas 5 horas, tá bom? Ou seja, se for pra usar no almoço, tem que fazer de manhã 7. De manhã deixar lá na geladeira, pra o cremezinho ficar mais firme. Várias opções na nossa torta holandesa. Joane, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. Aqui as nossas várias opções, né? Maneiras de montar com o mesmo material. Foi um prazer receber você. Obrigada. Se a gente chama, a gente tá à disposição. Tá lindíssimo aqui. Tem o Instagram que a galera pode me encomendar, ver receitinhas também. Tem receitas, acompanha um pouquinho o meu trabalho. É arroba joaniedinizcakedesign, tá? Só colocar joaniediniz que aí aparece lá, que é um nome bem diferente. Tá, Jânia, muito obrigada. Obrigada a eu, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima. E a água é com você. E a água é com você.